Música O aparecimento de duas onces aqui na cidade de Bauru, uma delas de forma até bastante curiosa no Parque Vitória Régia e outra próximo a cidade de Agudos no trecho urbano da rodovia Marechal Rondon chamou a atenção dos bauruenses. Para falar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa a entrevista da TV Câmara o diretor do Zoológico Municipal de Bauru, Luiz Pires. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Obrigado e eu que agradeço o convite. Bom, exemplos não faltam, né? Essas duas onças que apareceram, a gente teve uma que apareceu também no ano passado, novembro, dezembro também, que foi atropelada e os saguís que atravessam as Nações Unidas todos os dias, né? Os lagartos, os gambás que aparecem nos quintais das residências. A gente teve recentemente um mico fotografado circulando num shopping no Rio de Janeiro. Exemplos não faltam, né? Parecem engraçados, mas na verdade essa situação é preocupante, Luiz. É muito, né? Tem pessoas que não sabem o aspecto técnico, começam até a achar isso bonito, os bichos estão voltando, né? Alguns outros otimistas falam, Nossa, os bichos estão reproduzindo em tão grande quantidade na mata que nem tem mais lugares e estão vindo para o meio urbano, né? Mas isso é um erro, né? Tecnicamente nós sabemos que o que ocorre agora nada mais é que um desequilíbrio total desses ecossistemas que estão ao entorno dos meios urbanos. As cidades não param de aumentar em tamanho, né? E cada vez mais elas crescem para as periferias, uma vez que os centros já estão todos lotados, né? E quando esse crescimento vai para as periferias, invariavelmente eles estão entrando em áreas antes habitadas por algumas espécies animais, que do dia para a noite vêm, né? As suas áreas com tratores, com ruamentos, com terrenos já limpos. E eles não têm outra alternativa, senão a recuarem cada vez mais. Porém, quando o meio urbano já se estabelece, algumas dessas espécies acabam se aventurando dentro da cidade, até porque para algumas espécies a gente oferece um alimento muito fácil de ser achado, né? A gente vê hoje o nosso lixo que fica infelizmente espalhado pelos terrenos baldios, lixos que são colocados para fora das residências muito tempo antes do horário de recolhimento. E alguns animais que são mais generalistas com relação à sua alimentação acabaram achando no lixo do homem uma rica fonte de alimento. Então eles acabam rasgando esses sacos e ali eles encontram restos de comida, restos de frutas, né? E acabam então se adaptando a esse tipo de alimentação. E aí o que começa a acontecer? Os filhotes desses animais que aprenderam a fazer isso, eles já têm um aprendizado com os pais. Então, ao invés dele aprender a caçar no mato, ao invés dele aprender a cavar um buraco para achar uma larva, ao invés dele aprender a subir em uma árvore atrás de um fruto, ele aprende que no lixo é onde ele acha comida. E isso vai passando de gerações a gerações. Então a gente vê uma série de animais que de um tempo para cá passaram a conviver com o homem no meio urbano. Então a gente vê, quando tem um poste e tem um transformador, você vai ver que atrás desse transformador tem sempre um ninho de Bentivy. Por que isso? Porque em algum momento, algum Bentivy achou aquele local como local seguro, livre de predadores, que fica até quentinho pelo aquecimento que tem esse local, e achou um bom local para fazer um ninho. Os filhotes dele que nasceram naquele local reconheceram aquele local como um local para fazer ninho. E a partir disso, o que tem? Nós temos aí atrás de cada transformador na cidade um casal desses Bentivy que faz o ninho e acaba causando problemas. Porque muitas vezes esses curtos-circuitos que acontecem, esse estouro de transformadores, são essas aves que ao entrar ou sair desse ninho, acabam fechando o curto-circuito entre os fios. Nós temos o caso agora das maritacas, que há cerca de 10 anos atrás, todo mundo achava bem bonitinho os periquitos vindo ao meio urbano, chegando nas casas. E o que aconteceu? A cada ano aumenta o número dessas maritacas. Por quê? Porque elas descobriram esse local bem seguro, longe de predadores, para fazer o seu ninho, que é justamente o buraco que eles acharam para entrar no forro das casas. Acontece que ela não sabe a diferença entre o fio elétrico e um ramo para ela construir o seu ninho. Então ela entra nesse forro de casa, vê aquela fiação instalada, ela vai lá roer aquela fiação para retirar aquele plástico e fazer dele o seu ninho. Acaba causando um curto-circuito, causando uma série de danos. E as pessoas acabam odiando esses bichos. Mas eles não são culpados disso. Eles são vítimas de uma situação, que é a entrada do homem no meio onde eles viviam, e depois disso a gente achar bonitinho e deixar isso acontecer. Então a gente está vivenciando nesse momento em Bauru um problema muito sério com os saguís. A região de Bauru não tinha essa espécie de saguí. Ela não é natural daqui. Porém, pessoas que trouxeram esses animais para servir como animal de estimação, acabaram soltando esses animais na nossa mata. Quando se encheram de manter ou quando foram mordidos, acharam que estavam fazendo um bem para esse animal soltá-lo aqui no nosso cerrado. O que aconteceu? Trouxeram aqui o saguí de tufo preto, que é uma espécie que existe na outra margem do rio Tietê, e trouxeram o saguí de tufo branco, que é uma espécie nordestina. E o problema maior é que essas duas espécies são muito próximas. Elas são do mesmo gênero. São só espécies diferentes. Então elas acabam se cruzando e geram híbridos muito mais resistentes, mas também férteis, que acabam se reproduzindo. Foram soltos aqui na nossa mata, acharam um ambiente onde não existia uma competição para ele, porque ele foi o único a estar aqui nesse momento. Estão se reproduzindo numa abundância muito grande. E aí acontece um problema muito sério. Como eles visitam as casas nas periferias, as praças com matos, distritos industriais, as pessoas acabam achando bonitinho, que ele é realmente muito bonitinho, e acabam oferecendo alimento para essas espécies. E o que acontece? Justamente o alimento, o fator alimento, é o fator limitante para o tamanho desses grupos. Então esses grupos, que na natureza são grupos de 10 a 15 indivíduos, a gente está contando aqui nessas áreas de mata de Bauru, grupos com mais de 60 indivíduos. E o tamanho da área que esses grupos ocupavam era justamente para dar a sustentabilidade ao tamanho desse grupo. Só que hoje o grupo, ele está ocupando uma área, porém ele acha uma fartura muito maior de alimento, porque ele chega até numa casa, a pessoa já deixa pratinho de comida separado. Ele chega até uma indústria, as pessoas na hora que acabam de se alimentar, colocam o resto de comida para esses animais se alimentarem. Então eles estão tendo fartura de alimento, consequentemente eles estão reproduzindo, assim, numa quantidade muito grande. Então hoje, não tem local em Bauru que você for, onde tem um agrupamento de árvores em que você não vai ver esses saguís presentes. Só que aí o que começa a acontecer? Eles começam a aumentar uma quantidade tal, que nem mais esse alimento que é oferecido é suficiente para mantê-los vivos. Então eles acabam o quê? Eles saqueiam ninho de aves, eles comem ovos, eles comem filhotes, eles comem todos os tipos de inseto, borboletas, mariposas, gril, lugar foi outro. Eles estão deixando, inclusive, algumas das nossas matas totalmente estéreis. E também tem um outro problema, né? Na natureza, ele se alimenta também da seiva de algumas árvores. Então ele tem uma detição apropriada para roer a casca dessas árvores e sai aquela gominha dessa seiva e ele se alimenta também em algumas épocas do ano. Quando lá no seu ambiente natural tem uma queda de alimento, ele se alimenta disso. Aqui, os grupos são tão grandes que já não tem mais alimento para todos eles vêm fazendo essa ranhura na casca das árvores. Só que ele faz uma ranhura aqui, depois o outro faz uma embaixo, o outro faz e vai circundando toda a árvore como se fosse aquele anelamento que as pessoas fazem para matar a árvore. E essas árvores acabam morrendo. Então nós temos esse caso ocorrendo hoje dentro do jardim botânico, dentro do zoológico, onde algumas árvores, onde eles descobriram que tem essa goma e eles gostam, como é o caso de árvores típicas do nosso cerrado, como o cinzeiro é uma delas, todos eles estão morrendo por causa da ação desses animais. Então aquilo que é o olho do leigo pode parecer uma coisa muito bonita, está trazendo sérios problemas para os nossos ecossistemas. E além disso nós temos toda essa destruição que está ocorrendo. A cidade cresce, são loteamentos novos, são grandes muros ao entorno dessas áreas de mata, as áreas que antes eram contínuas, hoje são ilhas verdes, você tem uma aqui, você tem outra aqui, e no meio, entre uma e outra, você tem uma série de armadilhas para esse animal atravessar, como o quê? Como um bairro, como uma criação de determinada espécie animal doméstica, ou mesmo uma estrada, que ao ele ter que atravessar essa estrada para ir a outro fragmento que tem aqui, ele aumenta a sua chance de ser atropelado, como a gente vê ocorrendo aqui em todas as estradas da nossa região. Agora eu gostaria de falar sobre esses dois casos das duas onças que apareceram aqui recentemente. O primeiro caso, que foi a onça que apareceu um dia à tarde no topo de uma árvore no Parque Vitória Régio. De onde veio esse animal? Essa história começa um pouquinho antes. Já em dezembro, dia 3 de dezembro, nós tivemos atropelamento de uma fêmea adulta aqui no cruzamento da Marechal Rondon com a Baurujaú, ali onde conhecido como Trevo da Eni. Ali a gente teve já esse primeiro atropelamento, foi um atropelamento à noite, nós corremos lá logo que fomos avisados, às 7 horas da manhã. Nós recuperamos esse animal ainda vivo, encaminhamos também, demos o primeiro socorro, e encaminhamos para o Hospital Veterinário da Unesp de Motucatu, onde ele morreu 48 horas depois. Passados três meses, no dia 13 de março, aparece essa onça no Vitória Régio. Nem nós acreditávamos que isso era possível. quando nós fomos avisados para ir até o Vitória Régio, que tinha uma onça, a gente foi em total discrédito a essa informação, mas ao chegar e deparar com a onça, realmente nós vimos que era uma situação muito séria, dessa feita era um exemplar fêmea bem jovem, com apenas 17 quilos, apresentava um sinal de magreza muito grande. isso não se preocupou, porque isso é uma demonstração evidente, que ela veio para o meio urbano, porque ela não estava conseguindo se alimentar no seu ambiente natural. A magreza dela mostrava isso, ela estava cerca de 5 quilos mais magra do que seria o normal, pelo tamanho desse animal. Felizmente é essa, nós fizemos uma captura perfeita, com o apoio da polícia ambiental, com o corpo de bombeiros, com a polícia militar, que isolaram toda a área, que nos ajudaram nesse processo de captura, e 24 horas depois, esse animal já estava, já solto, em uma outra área de reserva na nossa região, uma área bem grande, mais de mil alqueires de cerrado. E nessa época, a gente já tinha dito, que esses episódios vão se tornar cada vez mais frequentes, por todos esses motivos, que nós já havíamos dito aqui anteriormente. Mas só que nós não imaginávamos que ia ser tão rápido assim, que dia 3 agora, cerca de 20 dias após esse segundo episódio, mais um episódio dessa feita, um macho adulto de 46 quilos, que nós fomos chamados a 1h30 da manhã, que havia acabado de ter esse atropelamento, na Marechal Rondon, aqui próximo com a divisa de agudos, e chegamos lá e nos deparamos com esse animal ainda vivo, fizemos imediatamente a remoção, anestesia e remoção desse animal, demos o primeiro atendimento ainda de madrugada no zoológico, quando nós pudemos constatar que ele tinha duas fraturas, uma no membro posterior, e uma no membro inferior, e que ele apresentava já também algum sinal de estar com hemorragia interna. Esperamos amanhecer e encaminhamos imediatamente para o hospital da Unesp de Botucatu, que tem toda a capacidade de fazer os exames de diagnóstico por imagem, uma vez que lá ele dispõe de todos esses equipamentos, e o animal se encontra lá até esse momento, após 4 dias eles conseguiram estabilizar, pararam essa hemorragia, e o animal vai passar agora pelas cirurgias, para a colocação de pinos nessas fraturas, para ver se ele consegue ter uma resposta bem rápida a esse tratamento, e nós possamos aí dentro de 60 ou 70 dias, soltá-lo novamente também em uma outra área protegida. Luiz, agora por que esse animal não pode ser solto aqui em Bauru? Bom, quando a gente assiste a 3 episódios desses, ocorrendo em exatos 4 meses, a gente sabe que algo tem que ser feito urgente, antes de que a gente dê essa possibilidade de fazer a soltura, que o animal ser também atropelado. Então a gente tem que estudar um pouco mais profundamente o que está ocorrendo na nossa região, se é falta de passagem de fauna pelas rodovias, se é um desmatamento muito grande que está ocorrendo, se é um inchaço muito grande que nós estamos tendo na nossa cidade, enfim, enquanto a gente não tem desenhado o que está provocando esse aparecimento desses animais tão próximo ao meio urbano, a prudência pede para que a gente faça a translocação desses animais para uma área de reserva mais próxima, ainda mais se tratando de espécies que a gente sabe que tem a presença aqui. Então, esses que já foram, a gente já faz a recuperação e põe em um local mais seguro, e vamos torcer para que enquanto essas ações práticas para evitar novos casos, eles não estejam em andamento, a gente não tenha outro episódio tão lamentável como esses três que nós tivemos, onde um só até agora, que teve um final, entre aspas, feliz, que foi a soltura dessa fêmea do Vitória Regis. Luiz, a cidade de Bauru não mereceria um centro de manejo de animais silvestres? É, nesse momento, nós já estamos em tratativa há mais de um ano com o Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para a sessão de uma área que já está em vias de ocorrer, para que Bauru possa ter o seu centro municipal de triagem de animais selvagens. Veja bem, isso não é uma solução, isso é mais uma ação que o município pode fazer, buscando dotar a cidade de ferramentas possíveis de minimizar um pouco a ação com relação a esses animais, não só esses animais que são achados, esses animais que são atropelados, mas como também aquela grande quantidade de animais que são apreendidas na mão de pessoas, que insistem na manutenção desses animais de forma irregular. hoje todos sabem que sem autorização do órgão competente, que é o IBAMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é proibido você manter um animal silvestre em casa. Mas quase que todos os dias a gente acompanha pela mídia apreensões que são feitas, cerca de 90% dessas apreensões de pássaros, de pássaros de canto, que as pessoas insistem em caçar, em retirar do ninho, em manter as suas residências, e que uma vez apreendidos não tem para onde ir. Então o município estuda hoje essa possibilidade, então essas conversas estão bem adiantadas com o Estado, onde seria uma parceria, o Estado iria entrar com a área, o município iria buscar junto a emendas parlamentares os recursos para viabilizar a construção, e aí sim ele iria manter esse centro, que teria como início a finalidade de fazer a triagem dos animais que são apreendidos, atropelados ou achados no meio urbano, os animais selvagens. Então era feita a triagem e eles seriam encaminhados para um centro de recuperação, se o animal pudesse ser recuperado e solto, para a soltura imediata, se o animal pudesse ser solto, e para um local de cativeiro, para aqueles que não tem mais como voltar à natureza. E aí está o grande problema, quando a gente cria esses centros de triagem ou centros de recuperação, grande parte dos animais que são apreendidos, atropelados, depois eles não têm mais condições de retorno à natureza. E é muito difícil a gente localizar criadouros ou zoológicos que estejam registrados, autorizados a funcionar, mas que tenham capacidade também de receber esses animais. Eles acabam ficando nesses centros, como a gente vê hoje os poucos centros de triagem que o Ibama tem espalhado pelo Brasil, todos eles estão com uma lotação enorme, e os animais acabam sendo mantidos em situações muito ruins, porque só chegam animais, só chegam animais, e poucos desses têm condições de retorno à natureza. Principalmente esses que são apreendidos na mão de particulares. Grande parte desses não voltam mais à natureza, por quê? Porque a pessoa, quando quer um animal selvagem desse como pet, ela acaba retirando esse animal ainda filhote da natureza. Então, o animal não recebe aquele aprendizado com os pais, para poder viver sozinho na natureza, ele não aprende a localizar o seu alimento mais na natureza, ele perde o medo pelo ser humano, então você soltar esse animal à natureza, achando que você está fazendo um bem, na realidade você está condenando a uma morte, e uma morte às vezes por inanição, uma morte por se aproximar próximo às pessoas, como também você pode estar levando alguma doença lá para a mata, uma vez que alguns dos animais, eles podem ter tido contato com algumas doenças que não tem no local onde você vai fazer a soltura, e eles podem ser assintomáticos, eles podem não apresentar essa doença, mas podem ser portadores dessas enfermidades. Então, essa questão de soltar o animal de volta à mata, esse é um processo muito perigoso, é um processo muito caro, e é um processo que leva muito tempo, porque você tem que ter certeza que o animal que você vai soltar, ele está preparado para viver novamente em um ambiente onde ele nunca deveria ter saído, e você tem que ter certeza que ele não é portador de nenhum tipo de enfermidade que possa depois causar a morte dos seus semelhantes. Então, as pessoas às vezes acham que basta abrir uma gaiola, basta fazer a captura desse animal em uma residência e soltá-lo novamente, para a pessoa que faz isso é muito fácil, porque ela vira as costas, ela vai embora e acha que fez um ato de bondade com esse animal. Mas muitas vezes ele condenou não só esse animal, como muitos outros à morte. Agora, Luiz, esses animais encontrados, no caso, onça sussuarana ou onça parda, que no fim das contas acaba sendo a mesma coisa, né? É um animal típico do cerrado, né? Qual é a porcentagem de remanescente do cerrado que ainda se encontra na cidade de Bauru, e onde estão esses espaços? Então, veja bem, o grande problema desses espaços, a Secretaria do Meio Ambiente de Bauru, ela acabou agora há pouco tempo, o primeiro plano de manejo de uma APA, que foi a APA da Água Parada, e realmente é o que a gente observa, é que os fragmentos são poucos, e muitos deles estão dispersos, sem uma conexão entre um e outro. Então, esse é o grande problema. As pessoas pensam de forma errônea, quando passam e vem uma mata cheia de árvores, falam, nossa, olha que mata grande, quantos bichos devem existir nessa mata. Mas isso não é uma realidade, porque os animais necessitam de uma área muito grande para a sobrevivência, porque você imagina que ele vai ter que achar comida todo dia. Se ele é um carnívoro, ele vai ter que achar outro animal para ele abater, para ele se alimentar. Se ele é um frugívoro, ele vai ter que achar todo dia árvores com frutos para ele se alimentar. Se ele é um herbívoro, ele vai ter que achar o capim ou as folhas frescas todos os dias para se alimentar. Para isso, precisa ter uma variabilidade muito grande de espécies de árvores nessa mata. Precisa ter uma quantidade muito grande de pequenos animais nessa mata para servir de alimentação. E um problema maior ainda, se é um animal que vive só naquela mata, a gente precisa lembrar que ele não pode se reproduzir com seus parentes. Então, para que isso não ocorra, essas matas precisam estar conectadas, de modo que os animais possam circular entre todos esses remanescentes. E é justamente isso que não acontece hoje. Então, a gente fala, porque Bauru hoje tem 13% do seu remanescente de mata. Se fosse um número contínuo, seria maravilhoso. Agora, onde estão esses remanescentes? Estão nas reservas legais das propriedades que fizeram o desmatamento e deixaram os 20% que a lei obriga. Mas ficou 20% aqui, 3 km depois ficou mais 20% dessa outra propriedade, 5 km depois ficou mais 20% dessa, e esses animais acabam não conseguindo atravessar de um lado para outro para manter a variabilidade genética. E esses remanescentes acabam acontecendo o que, então? Os animais que só vivem nesse local começam a ter aquilo que nós chamamos de endogamia, que é a reprodução entre indivíduos aparentados, que todo mundo sabe que quando se cruzam parentes muito próximos, começam a aparecer aqueles defeitos genéticos. Começa a nascer animal sem perna, começa a nascer animal torto, começa a ter aborto. Então, você acaba levando os animais que vivem nessa área a desaparecer ao longo do tempo. Então, não basta ter diversas matinhas na nossa cidade. Essas matas têm que estar em um programa de conexão, de corredores ecológicos, que permitam que os animais circulem entre todas elas, achando o seu alimento, achando o seu semelhante, e principalmente achando indivíduos não aparentados, para que seja mantida, então, a variabilidade genética dessas espécies. E não tem como manter uma mata sadia sem ter os indivíduos que plantam essa mata, que são os animais. Então, são aqueles animais que se alimentam do fruto, vão longe, ou vão longe dessa mata e vão defecar. Quando eles defecarem, sai junto a semente desse fruto que comeu, que vai dar origem de uma nova árvore. Aqueles animais que pegam uma semente, quando eles já estão satisfeitos, eles pegam aquelas sementes, vão e enterram em outro local, para um dia eles acharem, mas a maioria eles não acham mais. Aquela semente enterrada, ela vai virar uma nova árvore. E assim a gente consegue, espalhando e renovando essa mata também. Então, não tem como a gente fazer uma desassociação. Manter as matas sem manter os animais, impossível manter em vida livre os animais sem manter as matas. Aí só é possível em zoológico. Luiz, a gente tem por um lado a Lei do Cerrado, que em tese protege as áreas de proteção ambiental, principalmente aqui na cidade de Bauru. E por outro lado, não são incomuns ou não são raras as notícias de crimes ambientais, de empresários, de pessoas que têm grandes áreas, que desmatam e muitas vezes sequer são punidas, ou com multas, 100, 150 mil, multas irrisórias para quem é um grande proprietário de terras. No fim das contas, essa proteção, ela está garantida, ela não está garantida? Como funciona a fiscalização dessas áreas ambientais? Olha, infelizmente, lei e papel não garantem a sobrevivência de nada. A gente pode falar aqui de mais de 300 leis que existem e que ninguém cumpre. É proibido andar a mais de 110 por hora aqui na Marechal Rondon. Basta você sair à noite, todo mundo andando a 200 por hora. É proibido andar sem que se incapacita, é proibido passar para o... A gente pode falar aqui de muitos de leis. Então, não é o fato de se criar uma área de preservação ambiental, não é o fato de se criar uma lei punindo quem fizer isso que nós vamos garantir qualquer coisa conservada, qualquer coisa preservada. O que nós precisamos é ter instrumentos para que tenha a aplicabilidade dessas leis feitas. Nós nem precisamos fazer mais lei nenhuma, tá? Não precisamos mais perder tempo fazendo lei. Nós temos que colocar as leis que hoje existem, elas sendo aplicadas. Então, é revoltante mesmo, né? Você vê que a pessoa é pega comercializando animal selvagem. Então, ela pega num carro, abre o porta-mala, tem 200 pássaros ali. A pessoa vai, a pessoa geralmente é de outro município, ela está viajando, a polícia rodoviária pega, traz aqui para a delegacia, e na delegacia é feito o B.O., o T.C., a pessoa paga 500 reais, sai. Nunca mais essa pessoa achara para responder. E quando pega, pega a mesma pessoa de novo. Eles até sabem, essa pessoa já foi pega três, quatro vezes praticando esse crime, e não acontece nada, porque é considerado crime de menor importância. Aí vem aquela coisa, pô, o que eu vou me preocupar com passarinhos se estão estourando caixa de banco? Começam aquelas comparações idiotas, né, que a gente diz, aquelas comparações sem nexo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se as duas são crimes, as duas têm que ter as penalidades que o crime merece. Então, o que a gente assiste hoje, é o que a gente fala, né, que, ah, porque Bauru está garantindo a sua proteção porque tem três apas em volta. Aí já começa a ver esses movimentos que as apas em volta de Bauru prejudicam o crescimento da nossa cidade. Aí a gente vê que, que não sei quem, que é proprietário de uma área, foi à noite, passou aquele trator, ele desmatou tanto, foi pago uma multa de 100 mil. Mas aquela área, ela desmatada, vale um milhão, que é 100 mil para fazer isso. Quer dizer, nós temos a garantia que aquela área vai ser embargada, que nunca ela vai poder ser comercializada. E não tem a garantia de nada disso ocorrendo. Então, o que a gente precisaria era, primeiro, ter uma conscientização da população. A gente viu bem isso com esse episódio lá da onça. Foi uma comoção nacional. Aqui em Bauru, todo mundo falando da onça de Bauru, a onça do Vitória Regia. Passou, todo mundo esquece do que está acontecendo. Então, nós vamos ter eleições agora para governador, nós vamos ter eleições para deputado, mais alguns anos a gente vai ter eleição para vereador, vai ter eleição para prefeito. Só que as cobranças e as promessas vão ser sempre a mesma. Asfalto, saúde e educação. Isso é extremamente importante, energia, é extremamente importante, mas nós temos que cobrar também o que nós queremos para a nossa cidade, o que nós queremos para o nosso estado e para o nosso país com relação às questões ambientais. Então, hoje, a gente está passando aqui pela maior seca dos últimos 100 anos. São Paulo já está sem água, vai ter que começar, a cidade de São Paulo vai ter que começar a tirar água de lodo para conseguir abastecer. Bauru, por sorte, pela quantidade de poços que tem perfurado, ainda não sentiu muito, mas se continuar essa seca, nós vamos ter problema aqui também. E por que todas essas mudanças estão acontecendo? Por que que todo dia, hoje, e você liga, tem a maior enchente que já teve no norte do nosso país, a maior seca que já teve no centro-oeste e sudeste do nosso país, o maior frio que já teve no sul do nosso país, os furacões começaram a chegar aqui no Brasil. Gente, nós estamos colhendo agora o que as gerações passadas plantaram até agora e que a nossa está continuando no mesmo ritmo. Então, ou a gente vai começar a cobrar com a mesma intensidade dos nossos políticos que as questões ambientais estejam no mesmo patamar que a saúde, que a educação, que casa própria, que creche ou tudo, ou se não, a cada dia que se passa, a gente vai ver esses fatos mais frequentes e o pior, né? Os cientistas já falam que a cada momento nós vamos ter maiores secas, maiores inundações, maiores períodos com calor, maiores períodos com frio. Para a gente, ainda é um pouquinho fácil, né? Se você abre a porta da sua casa e está chovendo, você pega a guarda-chuva, se está muito frio, você abre o seu armário, mesmo sendo frio fora de época, tem lá um pullover. Se está muito calor fora de época, você abre o armário e pega uma camiseta leve. Mas e um animal que se adaptou ao ciclo de vida dele, ele evoluiu de acordo com as condições climáticas que tinha naquele local. Então, ele adaptou o seu ciclo de reprodução a ter uma temperatura ideal naquela época que nasce o filhote ou naquela época que está incubando o ovo ou que quando nasce o filhote é sempre uma época de fartura de alimento porque a mãe precisa alimentar ela e precisa alimentar esse filhote, precisa alimentar ela e precisa dar dar leite se for o caso e agora o que acontece? Aquela época que era para ser uma época de fartura é uma época de seca. Aquela época que era para ter um clima que era um clima X para esse animal ter um clima Y e esses animais eles não vão saber mudar o seu comportamento da noite para o dia. Isso vai levar centenas de anos para mudar esse comportamento. O que vai acontecer com isso? Nós vamos começar a passar a cada vez mais rápido passar ciclos de reprodução sem que os animais consigam se reproduzir. E isso lá na frente vai causar o que? A diminuição de todas as espécies uma série de espécies entrando em extinção. Nos últimos 15 anos nós já tivemos 23 espécies de anfíbios que se extinguíram no nosso planeta. Por quê? Porque o anfíbio é o animal que mais sente a mudança climática. Eles vivem em ecossistema muito pequeno então eles vivem assim a 100 ou 150 metros de altura. Há uma variação de temperatura que vai de tanto a tanto. E pela pele eles sentem muito forte o aumento dos raios ultravioletas. Então a extinção dos anfíbios estudos já publicados agora mostram que os anfíbios devem desaparecer em pouco tempo no nosso planeta se não tiver nenhuma atitude mais séria. Tanto que foi criado um organismo internacional chamado Amphibian Arc a arca dos anfíbios que eles estão retirando anfíbios da natureza trazendo para o cativeiro reproduzindo no cativeiro porque sabem que esses animais vão desaparecer. Então é como se fosse uma arca de noé atual só para cuidar dos anfíbios. Então eles arrecadam o dinheiro montaram os centros de reprodução e estão pegando antes que eles desapareçam. Isso vai acontecer também não tenha dúvida com os mamíferos com os répteis com os peixes se a gente não tomar uma atitude agora. Então nós temos que diminuir nossas emissões de carbono nós temos que diminuir nosso consumo de água nós temos que embalar o nosso lixo tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar que era o comportamento certo que o ser humano tinha que tomar só que a gente achou que isso nunca ia acontecer. Está aí estamos vivenciando agora a cada ano vai ser pior. Ou nós mudamos a nossa atitude ou nós mudamos o nosso jeito de ser ou se não os nossos netos os nossos bisnetos eles vão nos cobrar muito. Por que meu pai por que meu avô por que meu bisavô deixou isso acontecer com um planeta que era tão lindo. Então ele vai assistir um filme numa televisão vendo como era o nosso Pantanal como era a nossa Amazônia eu falava por que que não deixaram isso pra mim quanto egoísta eles foram de só eles usufruirem de tudo aquilo e deixar isso tudo acabar. Então acho que é isso que nós temos que fazer acho que nós estamos num momento crítico e o que está sendo muito bom agora é que agora não é assim vai acontecer não agora é está acontecendo vamos conseguir parar não sei se vai dar tempo mais. Tá certo quantos problemas essas onças aqui em Bauru escancararam né nós conversamos aqui com o diretor do Zoológico Municipal de Bauru Luiz Pires antes de encerrar o programa eu queria só pedir uma orientação as pessoas que se deparam com animais silvestres no quintal de suas residências qual é a providência que elas devem tomar elas devem levar esses bichos a algum lugar chamar IBAMA corpo de bombeiros delegacia ambiental pra onde elas devem pedir ajuda. Em um primeiro momento nunca tente pegar esse animal ele pode parecer manso mas lembre-se que ele é um animal selvagem que possivelmente ele vai estar nervoso então existem órgãos capacitados pra isso dentro do nosso município que é a polícia ambiental que é o corpo de bombeiros se esse animal estiver representando algum tipo de perigo então são esses os dois órgãos que dentro do município são responsáveis por dar solução a esse caso então evite você mesmo pegar você manipular porque esse animal ele pode estar doente e por isso ele está ali ele pode te transmitir alguma doença ele pode te morder ele pode na fuga se machucar você pelo fato de não saber como conter pode machucar esse animal inviabilizar a soltura dele em vida livre então sempre entre em contato com esses dois órgãos o corpo de bombeiro e a polícia ambiental que são os órgãos responsáveis pela tutela da nossa fauna no caso dos bombeiros se ela estiver representando algum perigo e no caso da polícia ambiental que é o órgão da secretaria do meio ambiente responsável pela tutela da fauna no estado de São Paulo Luiz queria agradecer imensamente sua presença aqui é sempre um prazer tê-lo conosco falando sobre todos esses problemas e as possíveis soluções obrigado pela presença na TV Câmara eu que agradeço a mais oportunidade um assunto que não foi muito legal para falar mas precisa ser evidenciado precisa ser falado e precisa ser mudado tá certo agradeço mais uma vez agradeço também a você pela sintonia aqui nos nossos programas semanais pelos canais 10 da NET 60.3 UHF Digital até a próxima Música Música Música